Oi meus amores, a receitinha de hoje é um doce de leite caseiro feito na panela de pressão com a latinha de leite condensado. Fica super cremoso, é fácil de fazer e fica delicioso. Então bora acompanhar o passo a passo comigo. E para fazer esse doce de leite caseiro vamos precisar de uma latinha de leite condensado. Acredito que muitos aí já conhecem essa receitinha, mas sempre tem aquelas pessoas que não conhecem. Bom, e muitos aí não fazem esse doce de leite com leite condensado e latinha porque tem medo desse lacre abrir. Gente, não faz medo, tá? Desde que esse lacre esteja bem fechadinho e a lata esteja em perfeito estado. É bom pessoal, quando vocês for comprar a latinha de leite condensado para cozinhar na panela de pressão, verificar se a lata não está amassada. Porque se a latinha estiver amassada, com certeza vai ter causado alguma pressão aqui no lacre. Então o perigo desse lacre abrir e causar algum problema aí quando você estiver cozinhando na panela de pressão é maior, né? O risco é maior. Então quando for comprar, já verifica se o lacre está bem fechadinho e se a latinha está em perfeito estado. Não tem nada amassado, tá bom? Aí pessoal, outra dica, precisamos tirar o papelzinho da lata. Como vocês estão vendo aqui, já retirei. Até passei aqui, raspei essa colinha, deixei bem limpinho, lavei essa latinha e sequei muito bem. Agora eu vou estar levando essa latinha na panela de pressão e lá eu vou dar mais algumas dicas para vocês, para que esse doce de leite fique perfeito e dê tudo certo aí até o final. Bom pessoal, e aqui na panela de pressão também vai várias dicas bem importantes que vocês têm que seguir a risca, tá gente? Olha, a minha panela aqui é de 4 litros e meio. Vou colocar aqui a latinha em pé para vocês verem, ó. Se eu deixar essa latinha em pé, não vai dar certo colocar a quantidade de água que tem que ser colocada, porque tem que ficar 3 dedos acima da latinha água. Se eu fizer isso nessa panela de 4 litros e meio, a água vai ficar muito em cima, então o risco da água vazar no pinto da panela é muito grande. Isso vale para a panela de 4 litros e meio e 3 litros e meio, tá? Então o que é que eu faço, gente? Eu tenho uma panela grande aqui em casa, mas eu estou mostrando na panela pequena para que vocês entendam bem direitinho, tá? Caso vocês não tenham uma panela grande e tenham pequena, não deixaram de fazer por esse motivo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deitar a latinha, ó. Você pode estar colocando 2 latinhas aqui ou até 3 latinhas, mas não pode colocar uma em cima da outra, tem que ficar uma do ladinho da outra, tá? Se for na panela grande em pé, é a mesma coisa. Uma do lado da outra, sem estar muito em cima, assim, não pode ficar em cima uma da outra, tá bom? Então aqui no caso eu vou cozinhar só uma latinha, ó. Já coloquei aqui, né? Deitei a latinha e vou colocar a água. A água tem que ficar 3 dedos acima da lata. Já coloquei aqui toda a água na panela, deixei mais ou menos 3 dedos de água acima da latinha. Agora, pessoal, pra não manchar a minha panela, porque vai ficar muito tempo aqui cozinhando, vou colocar um pouquinho de vinagre, tá? Pode ser qualquer vinagre aí. Coloquei o vinagre, lá vai uma dica super importante. Tem que cozinhar no fogo baixo o tempo todo. Então já vou estar ligando aqui o fogo, vou baixar pra não correr risco de esquecer, né? Vou vim com a tampa e lá vai mais diquinhas importantes. Antes de fechar a panela, pessoal, antes de fazer essa receitinha, verifica se a borrachinha da sua panela de pressão tá em perfeito estado, se esse pinuzinho também tá em perfeito estado, e se esse outro pino aqui também está em perfeito estado. Tudo ok aí com a sua panela de pressão e com a latinha de leite condensado? Não vai ter nenhum perigo, pessoal. Pode cozinhar o leite condensado aqui sem medo algum, porque vai ficar uma delícia e super cremoso. Vocês vão ver aí. Bom, então eu vou fechar aqui a panela, né? Fechou a panela? Vai deixar no fogo baixo por 45 minutos. Deu 45 minutinhos? Desliga o fogo e deixa a pressão sair só. Mas aí, gente, eu vou mostrando o passo a passo aqui pra vocês, bem certinho. Pessoal, já passou os 45 minutos, agora eu vou tá desligando, e como eu falei, vou deixar a pressão sair só. Meus amores, já saiu toda a pressão da panela, agora eu vou tá abrindo aqui pra gente ver como tá. E olha só, gente, deu super certo, tá vendo? Agora eu vou retirar a latinha aqui da panela, e vou deixar esfriar totalmente, mas não vou levar na geladeira. Vou deixar esfriar fora da geladeira. Meus amores, e o doce de leite ficou pronto, tá bem frio. Agora eu vou tá abrindo pra gente ver como ficou essa delícia. Super cremoso! Gente, vale muito a pena fazer essa receitinha, viu? Além de ser mais em conta, né, você fazendo assim, porque o doce de leite mesmo, ele sai mais caro. Além de ser mais em conta, é mais gostoso ainda, gente. Fica muito saboroso. Você pode fazer assim pra comer mesmo, assim mesmo. Eu sempre faço aqui em casa, pra comer como sobremesa mesmo. Ou até mesmo fazer pra cobertura de bolos, recheio de bolo, recheio de tortas doce. Fica divino, pessoal! Meus amores, passei o doce aqui pra uma tigelinha, pra vocês verem, gente, a textura bem de pertinho desse doce de leite. Olha isso, pessoal! Gente, nossa, é sensacional! Olha só, pessoal! Olha a textura desse doce! Meus amores, então é isso. Essa foi a receitinha de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal se você for novo por aqui, ativa o sininho de notificações e compartilha muito esse vídeo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima receitinha, se Deus quiser. Tchau!